Música Olá Tônia, com quem eu vou lutar hoje? Boa noite, amigo! Quem é você? E que lugar é esse? Bem-vindo, sou o seu anfitrião. E esse aqui não é o dololo? É olololo, é o concurso de cosplay. Legal. E quem eu vou bater hoje? Você não precisa lidar com ninguém, é só se fantasiar e fazer uma boa apresentação em 3 minutos. Ah, entendi. É só fingir que é uma pessoa que eu não sou, né? Isso, mas sem botão de chute. Eu não deveria, mas vou te ajudar. Tenho aqui uma estatística infalível para ganhar concursos de cosplays. 90% dos cosplays com a Aza conseguem uma boa classificação. E esse aqui não precisa lidar com o time. A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A! O que você já está? A-A-A-A-A! A-A-A-A-A! A-A-A-A! A-A-A! Mas não é esse tipo de asa, porfa. Tem que ser maior. Ah, vamos tentar outra coisa. Lutas com espadas conseguem 85% da promoção do público. Mas que porcaria é essa? Ah, eu não te contei. Não me sou deixando entrar com armas brancas nos eventos. Vai ter que se virar com essa. Falou, velho meu. Eu me ganho até o punho. E isso, garota. Atitudes ofensivas geram muitos pontos. Eu venço meus inimigos no palco. Eu tenho a caminhosa na toalha. Conforme o meu chá, precisa ter mais sexo a piso. Oh, eu sei que ele tá lavando. A musiquinha me ajudou em nada. E tal uma musiquinha da moda? Você não só tem que precisar de chance. Nem isso, quer saber? Põe a cabra. Calma, amigo. Fica. É agora que vamos te vestir de bichinho bonitinho. Eita, tu? Fala, eu quero. G tweeted. Vamos pôr, Gola ou o ment nominations do vídeo. ivaldo. Isso vai ser do que o pessoal. É, Gola? Jesus abençoe, viu? Obrigado.